Oi gente, no vídeo de hoje a gente vai fazer compras aqui no Walmart, então eu vou mostrar um pouquinho das coisas e valores, algumas coisas assim e mostrar o que a gente compra pra semana. Como tá em época de Halloween, eles vendem um monte de sacos de doce e é tudo muito barato, R$2,78, daí quanto mais doces, óbvio mais caro. Vamos ver por exemplo esse de R$19,00, vem R$250,00 desses aqui. Esse aqui é bom, esse é bom, esses aqui eu nunca comi. Mas ó, R$19,00, R$54,00, R$250,00 doces. E daí também tem as abóboras, de tudo que é tamanho. Tem lá as pequenininhas, aqui, daí aqui as bem grandonas. E aqui os valores, custam R$3,28,00 cada uma, nesse grandão. Ó, pelo tamanho da minha mão. O leite fica assim, fica refrigerado. R$2,89,00 do ano. E R$1,33,00, meio calmo aqui, assim. São as margarinas, ó. Esse daqui é um copotão gigante, R$5,98,00, muito boa essa daqui de comigo. E tem essa daqui R$4,68,00, maior ainda, foi meio só essa. E essa aqui a gente costuma comprar R$3,46,00. Me boa essa margarina aqui. A assarela que a gente costuma pegar também R$1,98,00 e tem R$12,00. Então a gente pega dois pacotinhos. Tem saco de M&M's no Brasil, a gente paga um RIM. Aqui tá R$8,98,00. E ó, vem mais de um quilo de M&M's. R$8,98,00. Frango R$1,74,00 a libra. Uma libra é quase meio quilo. Então uma bandejinha sai R$7,90,00. É uma bandeja gigante dessas. Deixa eu colocar a minha mão. Tem alguma noção do tamanho da bandeja. As balinhas que eu amo. Ó, essa daqui, uma caixa gigante, tem um quilo de bala. R$6,98,00. Mas geralmente eu levo essa de R$2,00, que vem R$255,00, mas em vários pacotinhos. E elas tem, ó, elas são feitas com fruta real e assim, vitamina C. Então é muito bom. Tipo, além de tu tá comendo uma bala, tu tá ingerindo vitamina C. Aí tem esse aqui de R$3,98,00. Um pouquinho maior. Meio quilo de bala. Esse suco aqui é maravilhoso. Ele é melhor que o Del Valle, que tem no Brasil. R$4,28,00. Ele não tem adição de suco. Ele é 100% suco. É muito bom, muito bom. Nesquik. Como aqui o Nescau é muito difícil de achar só em supermercado brasileiro e é um pouquinho mais caro, a gente compra esse aqui, ó. Que vem 1,6kg por R$7,38. Então 1kg de Nesquik, no caso de achocolatado, por R$7,38. E tem os menorinhos também. Mas não vale a pena, vale mais a pena levar esse grande. Sucrilhos. Olha o tamanho desse. 680g. R$3,64. Pelo tamanho da minha mão. Olha que caixa gigante. Tem tudo isso aqui de opção. Então pra eu filmar um por um vai ficar ruim. aqui. Mas tem muito, muitas opções. E tem também os de pacote. Ó, R$3,88. Esses coloridinhos. Por aí vai. Aquele que é as bolinhas de chocolate tipo Nescau cereal, R$5,98. E vem, ó. 1kg de cereal. Sucrilhos. Tem esse. R$4,82. R$8,50 gramas. E aqui um monte de opções. Farinha de trigo, ó. Aqui, quanto que vem, mais de 2kg. 1,74. 4kg. Você fala de apertar a maior. Tem aquela que é a melhorzinha e tem a maior. Eu peguei a maior. 591ml. A R$3,48. E tem também os pet chucos raios. Esse aqui é gigante. Tem mais de 1kg. R$4,56. Aí tem os menorzinhos. R$3,18. R$4,78. R$2,78. Por que esse aqui é mais barato? Bem mais barato. Olha esse. R$4,78. Esse gigante. Tem um que vem muito mais. 315 de chocolate. Desse aqui. R$1,54. Aquele que eu tinha mostrado vem é R$2,50. Esse aqui vem R$315. O que a gente leva é esse daqui? Mais de 1kg. Quase 2. R$1,74. O óleo que a gente leva é esse. E tá R$1,92. Bananas. R$0,43 a libra. Um pouquinho menos de meio quilo a libra. Eu acho barato. Então vamos pegar um cacho. Acho que ali um dia tá assim. Eu tô mostrando as coisas mais básicas. A gente pegou algumas outras coisas também. Esse feijão aqui em lata é muito bom. A gente faz. Parece feijão normal e ele já vem cozido. Então é só deixar ferver um pouquinho e temperar. Deixar o tempero ferver. Fica muito bom. Muito bom mesmo. Parece feijão cozido na panela de pressão. E custa R$1,00 cada latinha. Dá pra 3 pessoas. Uma refeição de 3 pessoas essa latinha aqui. Quando eu fizer eu vou ver se eu mostro em algum vídeo. Cebola R$0,98 a libra. Peguei algumas. Aí tem outros tipos de cebola também. Gente, olha porque é Halloween. Tem muita fantasia. Olha isso. um outra aparelho assim. De whomBuification. Eu chamo hoje de hoje. Os Avengers, Capitão América, os Power Rangers, os Quando Voz, que tem os Poems? Isso é maravilhoso. E vamos ver quanto é que vai dar esse cozinho cheio, praticamente. E vamos ver como é que é bem mais fácil. Então, o total deu 107,20% com as taxas, o 7%. Muita coisa aqui vai dar para mais de uma semana, mas igual, a gente encheu um carrinho e deu 107,20% de o valor total das compras. Bom, gente, então esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de me seguir lá no Instagram, que é arroba brunemm, se inscrever no canal e dar um like no vídeo para me ajudar na divulgação. É isso, um beijo e até os próximos vídeos. Tchau!